E continuando o giro dos famosos, olha só, Luísa Mel acusa seu antigo instituto de dar golpes. É, DJ Jesus Luz posa nu em Cachoeira da Chapada dos Veadeiros em Goiás. Sueli é a nova personagem da Turma da Mônica, você que gosta daqueles gibi, histórias em quadrinhos, assim como eu, temos uma nova personagem, hein? E a filha do Silvio Santos, essa semana, disse que o pai ainda manda no SBT e voltará ao ar em breve, viu? Muito em breve. TV Brasil apresenta entrevistas e filmes sobre lutas trabalhistas e o palco cede durante show de Zé Henrique e Gabriel em Guaraci, interior de São Paulo. Album que marcou conversão de Bete Carvalho ao samba, faz 50 anos, com repertório a ser redescoberto. Beyoncé, vocês fãs do Beyoncé, prestem atenção nessa notícia, hein? Beyoncé, venha ao Brasil agora em 2024, é isso mesmo. Ela estará visitando o Brasil em 2024. Os fãs de Beyoncé, fiquem ligadinhos que em breve teremos a data. Vanessa Camargo lança clipe consensual para Livre, seu novo jingle. RPM lança o inédito jingle, o sol da liberdade. E Marvila? Hum, todo mundo já ouviu muito esse nome, Marvila, né? Marvila canta a liberdade feminina em CESTEI. Paula Toller retorna a São Paulo com o show Amorosa. Cineasta Luca Bueno, filho de Galvão, aposta na carreira em Hollywood. E o ex-BBB Ricardo Alface, que todo mundo já conhece, né? Ele realizou o sonho de encontrar com Neymar. E o ator Jack Nicholson faz uma nova aparição pública, após quase dois anos de reclusão. É isso mesmo. E a fã, que desmaiou após cumprimentar a Harry Stiles no The Let's Show. É, essa aí, olha, teve um encontro fantástico, né? E a Globo rejeitou a peça de Armando Baboio. É, o ator soltou o verbo, viu? Falou tudo o que ele quis, tudo o que ouviram lá, olha. Não foi fraco não, viu? É, Vanessa, essa semana tá cheia de babado, viu? Tá lotada. Bom dia, Vanessa e todos os telespectadores do programa Café com Vanessa. Sejam muito bem-vindos. E eu, Cristal Martinez, no giro dos famosos com notícias quentinhas sobre as celebridades do momento, hein? Olha só, Boca Rosa compra mansão milionária com aquário de tubarões. Irmão de Sharon Menezes é preso por tráfico de drogas. Serena Williams anuncia que está grávida do segundo filho no tapete vermelho do Met Gala. Emily Garcia expõe atraso de pensão de Babau Guimarães. Arthur Aguiar teria ignorado mensagem de Tiago Nigro. Olha só, suposto filho de Gugu Liberato, pede na justiça exame de DNA. Como dá o que falar essa família Liberato, hein? Depois que ele morreu, tá dando o que falar pra todos os lados. Kel Alves é criticada ao pedir roupas de presente para os fãs. E a atriz de Jogos Vorazes denuncia casos de chantagem e extorsão após o vazamento de fotos nuas. É, o Met Gala 2023 aconteceu na noite de terça-feira dessa semana. A tradicional festa do Metropolitan Museum em Nova Iorque. E é um dos eventos mais bagalados do mundo. E costuma reunir celebridades que desfilam com trajes chiques, glamurosos, bizarros, exagerados e com mensagens políticas pelas escadarias dos Metropolitan Museum. Esse foi o evento que aconteceu agora, essa semana. Boninho anuncia a reabertura das inscrições para o BBB 2024 por região. E Xamã vai estrear como ator em série da Globo. Temos também Tata Werneck que se inspira em tiazinha para a novela Terra e Paixão. E Globo celebrará os 70 anos de Lulo Santos com o show Barítono. É, Vanessa, esses foram alguns destaques que eu encontrei nesta semana para o nosso público, viu? E para encerrar sobre as notícias da vida dos famosos, vou te contar alguns aniversariados famosos desta semana. Temos nesta semana Agnaldo Raiol, completando 85 anos. Agnaldo Coniglio Raiol é um cantor, ator brasileiro com mais de 70 anos de carreira. É conhecido por sua voz afinada e o repertório romântico em que despontam nos anos mais recentes canções italianas. Temos nada mais nada menos aniversariando esta semana a Fausto Silva. Com seus 73 anos, Fausto Corrêa da Silva, popularmente conhecido como Faustão, é um apresentador, comediante, radialista brasileiro. Desde 17 de janeiro de 2022, apresenta o programa Faustão na Band, na TV Bandeirantes. Temos também Israel Novaes, completando 33 anos. Israel Eve Salles de Novaes, mais conhecido como Israel Novaes, é um cantor e compositor da música sertaneja. Nascido em breves no interior do Pará, tornou-se conhecido por misturar o ritmo a rocha com o sertanejo. Temos Jorge Garcia, comemorando seus 50 anos. Jorge Garcia é um ator norte-americano, conhecido mundialmente pelo personagem Hugo. É, o Hugo do seriado TV Lost. E eu vou ficando por aqui, Vanessa, esta semana. E todos os telespectadores, um beijo pra vocês, um abraço bem apertado. Todo mundo aí do programa Café com Vanessa, da Rede TV. Você também, Vanessa, um beijo pra vocês, viu? Um ótimo final de semana. E eu volto na próxima sexta-feira com mais notícias quentinhas pra vocês, sobre as celebridades. E sextou, bebê, juntinho comigo, Cristal Martinez. Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.